E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje a gente tá aqui na pracinha e encostou muita nave e eu quero mostrar esses carros pra vocês. Então já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e bora pro vídeo. Só nave, viu? Vou dar um rolê na praça aqui. Olha aí o focozinho, ó. Mostra a nossa veeirinha aqui. O pessoal veio até de fora aí hoje, ó. Montaninha ali. Esse aparatinho aqui lá de Presidente Olegário, ó. Você tá doido. Que nave, né? Nas 18, bonita demais. E aqui essa veeirinha que eu quero mostrar pra vocês. Veio lá de patrocínio. Olha aí. Pensa num carro zero, velho. E o somzinho aqui? A gente gravou uma live lá no Instagram, mostrou um pouquinho dela ligada aqui, ó. Então quem ainda não segue, né, nosso Instagram, já vai aqui embaixo aqui e já segue lá que vocês vão ver essa live, hein. Olha aí o somzinho. Até maria. Fala aqui com o proprietário, aproveitar que ele tá aqui. Bom demais? Bom, não. Saiu lá de patrocínio hoje. Viu o seu Instagram ontem, né? Falou, vamos colar, vamos colar aqui. Amanhã é feriado mesmo, né? Aproveitar. Entrou uns buraquinhos no meio da rodovia, mas fica pouco. Estraga ou nada não, deu uma roda. Só de boa. Mostra aí pra nós aqui um pouquinho, né? E conta um pouco da história desse carro aí. Acho que a gente até conversou lá em patrocínio. O carro era do seu pai, não lembro. Na época lá, meu pai comprou o carro, foi meio que sem querer. Até foi na casa do meu tio, sentou lá e tal, bebeu muito cerveja, ficou meio doido. Na hora de sair, esse salveiro tava na garagem. Meu pai meio doido, virou pro meu tio e falou assim, ó. Não, não sei o que que tem, esse salveiro velho, deitou em cima do capô. Deitou no capô desse salveiro? Acho que até hoje tem um machadinho. Não, velho. Se não vai dar pra lá, viu? Aí deitou em cima do capô e falou. Não, não sei o que tem, esse salveiro velho e tal, zoando no meu tio. Brincadeira, mano. Era do seu tio, então. Meu tio levou a sério. Não, Ju, não sei o que que tem, não faz isso não. Porque o carro é uma raridade, né, velho? No dia, meu pai com os negócios na cabeça, chegou lá, ó, Thiago, estragou o carro lá e tal. Ele falou, não, não, Júnior, mas esse trem você não pode fazer não e tal. Meu pai falou, e quanto você quer nela? Põe preço aí. Ele falou, desde aí, ele achou que o meu tio nem falou nada, né? Meu tio foi e falou. Não é tanto. Aí ele teve que comprar. Ah, então é minha, então. Você pega o tal carro e pega isso. Aí sim, olha. Olha aí, por acaso, o pai dele teve que comprar esse carro aqui. Já tava com o som e tudo, ou original? Aí ele pegou a edificação, põe o som, que a gente gosta. Põe o banco, que é uma concha. Ó. Aí sim. Aí sim. Tá, é doido, velho. Cofre aí, ó. Pintado de dourado. Aí sim. Ó, outro golzinho ali. Turbina tá aqui? É. Aí sim. 80 gramas, 800 gramas, acho que é 800 gramas que falo mesmo. No booster e 500 gramas no pé. Ah, só. Nave demais, mano. Só que com o som, essa é a é o comparado. Acaba que com o peso do som, né? Acaba que não dá pra ela desenvolver tanto. Aí tem que ficar veia. Aí sim, velho. Quero até ver com vocês aí, o que vocês acham? Será que combina turbo e som? Deixa nos comentários aí, hein? Eu curti demais. Então, depois vamos marcar de dar um rolê. Eu quero ir lá em patrocínio. Vamos dar um rolê nela e tudo mais. A onda que você passa, pronto. Aí, fala da outra. A vermelhinha, né? A outra, meu pai comprou uma. Vai ficar igual com essa. Aí sim. A minha e uma dele. E essa aqui, seu pai te deu. Acabou que ele teve que comprar do seu tio e te deu. Me deu pra mim, ó. Ele vai comprar outra agora, vai pôr as mesmas rodas, mesmo som, mesmo coisa. Vai ficar tipo pai e filho. Aí sim, ó. Tamo junto. Obrigado por ter vindo aí. Mostrar um pouquinho dos carros aqui. Parabéns, viu? Top demais. Olha aí. Vou mostrar aqui um pouquinho das naves que estão aí. Olha aí, eu te já vi um guarda de vaga. Tá tudo segurando a vaga pra alguém? Pra quem? Pra quem? Pra Barbosa pra você não amar. E pra mulher de Barbosa. Vamos lá. Vamos mostrar o Golfão lá que eles seguram nessa vaga aí. Moleque lançou, foi? Esse Vectra aqui é bravo, viu? A gente mostrou ele no último vídeo aí. Tava aqui presente. Nave, né? Cê tá doido. O Santanão aqui, ó. Já saiu no canal, hein? Vai aí no card aí e assiste lá. Todas as notificações aí. Agora tá diferente. Mudou as rodas e tal. Chega aí, David. David aí é conhecido aqui no canal, hein? Ó, de menino, hein? Vai tomando aí, ó. Caralho, hein? O momento foi de rodas e... Aí sim, hein? O cara que não para com roda é esse aqui. Já saiu várias vezes aí no canal trocando de rodas. E agora lançou as New Strong aí, ó. Ficou nave demais. Polinha aqui também, muito bonito. Tem carro demais hoje, velho. Até vou pedir desculpas já, se caso eu não conseguir mostrar todos os carros aqui pra vocês, hein? Ó, bolinha aqui. Você tá doido. Também já saiu no canal, tem um somzão pesado aí. Deixar o vídeo no card, hein? Querendo mostrar esse golfe aí. Mas não tá tendo jeito, não, hein? Só naveira passando aí. Galera, quem não conhece o David, já saiu aqui no canal cortando no teto. De um bora, depois vocês procuram aí, esse cara aqui é meio louco, velho. Aí comprou um polo, depois do polo, como é que foi? Fala aí pra galera. Não, eu tinha um polo, que era esse aí, né, no caso. Polinho. Esse aqui era o seu, né? Esse aí era o meu. Vendi ele, aí eu fui e peguei o bora. Que foi que eu cortei o teto, né? A gente pôs o teto só lá no Gil, lembra? Isso. Aí eu vendi o bora e deu uma louca de pegar um Citroën C4. Nossa senhora. Nossa, que dor de cabeça. Fala aí, como é que você vendeu esse carro, velho? Galera, ó, jetona aí, bonita, hein? Só nave, velho, só nave hoje. Mas e aí, até a gente postou lá no Instagram, né? Que a maioria quer saber, que você pode dar um curso aí, né? Dá um curso aí de marketing aí, de venda pra galera aí, como conseguir vender um C4. Achei que ia ter que fazer, levar no centro de espaço pra vender esse. Não, eu fiquei sabendo que você vendeu ele, aí não deu certo, o cara te devolveu. Foi, devolveu. Aí eu fui daí pra te vender, vim demais caro, porque eu comprei ainda. Ó, aí vendeu a vista pra não ter devolução. Foi, vendeu a vista, já preenchi o recibo, o cara já preenchiou também. Imersão com o David Olímpico. É, isso aqui, ó, pode abrir um close de frente, pode dar um curso aí, de como vender carro, velho. Porque vendeu um C4, nossa senhora. Ó, essa verão. Certo. Vai lá, ô, com Deus, obrigado aí por vocês terem vindo, hein. Então, vou mostrar o golfão aqui agora que o David lançou. Já pegou assim, hein? O que você mexeu aqui? Eu peguei ele, mas ele tava mais alto. Vamos mostrar pra galera aqui. Chega aí, David. Bonito, hein, velho. Verdão. Já deu foi um trato aí nele, já? Ou já veio no trato? Já deu um talento mesmo, já. Bonito demais. Nas 20, ó. Rapaz. Parabéns, o David. Tá bonito demais. Tá dentro com a marreta pra baixar. Baixou mais um pouquinho, né? Esse cara aí é meio psicopata. Os carros dele, vocês já tem uma noção aí. Não, deixa disso. Ó o piscão. Mas eu tô pedindo pra olhar a caixa. Ah, é? Esses caras são malucos demais, velho. Igual o 7.800 fala, esses jovens não param. Mano, parabéns pelo carro, muito bonito. Depois vamos fazer um exclusivo aí. O interiorzão dele também é preto. Aí, ó. Depois a gente vai mostrar todos os detalhes desse carro aqui. Esse vídeo aqui é mais pra mostrar um pouco dos carros que estão aqui hoje. Mas depois a gente vai gravar um exclusivão desse carro aí que tá bonito demais, ó. Olha aí. Golzinho, ó. Veio lá de Lago Formosa esse aqui. Bonito também, viu? Mais um aqui, ó. A dupla. Aí o bolinho. O Ninho também tá zero, hein? Que é no meio da rua, então acaba que a qualidade não fica 100%, né? Mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo pra vocês porque teve nave aqui, viu? A Mercedes aí, linda demais também, do Sócrates. Muita nave. Mostrar agora desse lado aqui da rua. Olha aí. I-30, mas original. Bonito, viu? E de cá, o Civicão parou o rolê esse aqui. Roubando a cena aí, viu? Civic e essas rodas aí, né, velho? Tem jeito, não. Ficou top demais. E blackzão ainda. Tá maluco. Vamos ver, vamos ver. Golzinho aqui, ó. Vermelhinho. Já saiu no canal também. Quando ele foi montar essas rodas aí. E a galera tá representando, hein? Pode ir olhando aí. A maioria dos carros tá sempre com adesivinha aí, velho. Isso é uma satisfação enorme pra mim. Tá doido. Agradecer a todo mundo aí que tá sempre representando. Sempre vindo aí, né, também. O BMW tá aí. Vectrazão. Lindo demais. Tá aqui, ó. Paliozinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Diz o dono que tem que filmar desse lado, hein? Que tá mais baixo. Vocês também são assim? Aí, ó. E realmente, hein. Tá engolindo tudo, ó. Bonito demais. E aí? Olha a cena. Dá até a foto de capa aqui, ó. Que nave, velho. Esse Vectra é maravilhoso. Você tá doido. Na altura que tem que ser. Carroda que tem que ser. E fixa ainda, hein. Focus aí que chegou no início do vídeo. Lindo demais. Surf aqui, ó. Nas original. Representando também. Aí sim. Vectra do Ian. Lindo esse carro. Já fizemos um vídeo aí dele também. Na casa dele. Quando era aniversário. E esse aqui do Leréia. Paliozinho. Nas original. Muito bonito. Vem novidade aí nesse carro logo mais. E tá ali, como sempre, apresentando. Então é isso aí, galera. Medida que for chegando alguns carros aí, eu mostro pra vocês. Nave demais, viu? Olha o brother aqui, o Anderson. Tá anunciando o carro aí, né? Vai investir aí na parte de eletricista e tudo. Que é a profissão que ele tem aí. Já abriu o negócio lá, né? O negócio tá caminhando, né? Abriu a oficina. Graças a Deus. Isso aí. E tá anunciando o carro pra investir lá. Então quem já tiver interesse aí nessa naveira. Vou deixar o Instagram dele aí na descrição. E Anderson, chega aí. Fala um pouquinho pra galera aí. Todas as notificações que esse carro tem. Fala aí, né? Pra galera conhecer. Dispensão a ar, 18, 65, 35, Nankang. Só, mano. Baixou tudo que deu. Ponta de eixo. Teve que cortar alguma coisa ou nada? Tudo original. Você tá doido, mano? Esperar o motoca passar aqui. Porque aqui a gente tá no meio da rua, né? Então acaba que a qualidade do vídeo não fica 100% aí. Mas o carro é muito top, velho. Olha a altura desse carro. Você tá doido. Toma aí que você merece, velho. Dispensão a ar, tudo que dá. E igual ele falou, não teve que cortar nada. Mostrar o interior aqui pra vocês verem. Olha aí que nave, velho. Você tá doido. Aí é luxo, hein? Aí, quem tiver interesse, ó. Quem curtiu um GM. Ou quiser uma naveira dessa aí já montada. Já cola lá. Já chama o Anderson aí. Que vai que dá negócio. E que seja um inscrito nosso aí, hein? Já pensou? Naveira dessa aí de um inscrito nosso. Ô, Anderson. Parabéns pelo carro, velho. Tamo junto, velho. Acaba que... Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa, né? Pra investir em outra. Mas logo, logo você lança outra carro. Vamos pra mim ouvir. Outra nave aí. Olha o aparate aí, velho. Falou, Didi. Tamo junto. Rapaziada, esse Vectra aqui, a gente já gravou um vídeo dele. Muito top aí. Contamos tudo que ele já fez nesse carro aí. E o Luizão tá aqui. Fala aí, Luiz. Presenta pra galera do nosso canal aí um pouquinho do carro, né? Pra quem tá chegando agora. O que você já modificou? Vamos chegar aqui perto do carro aqui. O que você já fez nessa nave aí? E o que você tá pensando em mudar, né? Que você tá me contando aí. Vem coisa nova, hein? Eu tô querendo levantar o agregado. Coloca uma suspensão a ar. Tá pensando em passar pra ar? É isso aí, eu tô pensando. A comodidade da ar não tem igual, né? Você que é um cara que anda aí praticamente na fixa, vê com bons olhos a suspensão lá hoje, né? Com certeza. Não tem igual não, né, cara? É, que top. Eu tô querendo colocar. É, hoje a galera tá muito... Não tem mais aquele preconceito, né? A galera tá sempre buscando aí a comodidade, né? Não, com certeza. E o seu carro merece, mano. Olha aí que nave, velho. Imagina na ar, encostado. E aí, o que mais você pensa em mudar agora aí nesse carro? Além da ar, né? Talvez um teto só lá, né? Vai abrir ali, cortar? Tá pensando. Ah, isso aí. Escolhear, né? O teto, né? Fica melhor, né, cara? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui o que a galera acha disso? Bora. Então, já deixa aí nos comentários o que vocês acham. Será que ele tem que cortar aqui e lançar um teto solar? Ou deixa como tá, que já tá lindo demais? Deixa aí nos comentários, então, que eu quero ver, hein? Mano, muito bonito o seu carro. Que você consiga aí alcançar os objetivos que você tem nesse carro aí. E quando conseguir aí, ou quando a gente puder aí ter um tempinho, vamos gravar de novo, hein? A hora aí. Deixa eu ir lá, mano. Já saiu aí no canal, é um dos vídeos mais vistos aqui, sabe? Tem um ano já, né? Um ano já. Então, quando a gente começou a gravar aí... Passou rápido. E merece demais, velho. Quero ver de novo esse carro aqui. Um vídeozão exclusivo. E deixa aí nos comentários, então, se ele tem ou não que lançar o teto solar. Tamo junto, velho. Tamo junto, velho. Valeu. Continuar mostrando as naves aqui. Aí, velho. Falou. Nave, hein? Agora eu posso parar aqui o... E aí, velho. Paramos o bar aqui de carro baixo, velho. Roubando a cena aí, hein? Ó o Corolão. Cê tá doido? Essa veirinha aqui, acho que eu não tinha mostrado antes. Golfão ali. E é isso aí, velho. Vou tá encerrando o vídeo aqui. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve aí no nosso canal. Compartilha o vídeo com os amigos aí. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri